Eu sei, faz tempo que a brisa levou As horas do meu dia em vão Esperando ter teu sorriso, amor Eu sei, você é um solstício de verão E desde que você se foi, canto pra lua essa canção Pra trazer você pra perto de mim Então vem, que já não posso mais ficar sozinho Eu sigo suas pegadas no caminho Você é a direção Então vem, que já não posso mais ficar sozinho Eu sigo suas pegadas no caminho Você é a direção Nos meus dias de sol Eu sei, faz tempo que a brisa levou As horas do meu dia em vão Esperando ter teu sorriso, amor Eu sei, você é um solstício de verão E desde que você se foi, canto pra lua essa canção Pra trazer você pra perto de mim Então vem, que já não posso mais ficar sozinho Eu sigo suas pegadas no caminho Você é a direção Então vem, que já não posso mais ficar sozinho Eu sigo suas pegadas no caminho Você é a direção Nos meus dias de sol Nos meus dias de sol Eu sei